A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos, capítulo 22, versículos 3 a 16. Naqueles dias Paulo disse ao povo, eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel fui instruído com todo rigor na lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus do Nazareno a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei, o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te e vai para Damasco, ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão de meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é a festa da conversão de São Paulo. O apóstolo de São Paulo é comemorado junto com São Pedro no dia 29 de junho, Pedro é comemorado na sua conversão, na cátedra de São Pedro no dia 22 de fevereiro, e Paulo é comemorado hoje na sua conversão. Paulo fez essa experiência profunda de mudança radical da sua existência. Nem sabemos se ele estava a cavalo, mas até existe uma expressão que usamos, cair do cavalo, tirada dessa experiência de São Paulo, porque no meio do caminho, ele teve aquela experiência de uma luz muito forte, e a voz do Senhor Jesus. Paulo perseguia os cristãos e descobre que estava perseguindo Jesus. É o próprio Jesus que lhe disse o que devia fazer, quando entra em Damasco, uma pessoa vai ao seu encontro, que tinha recebido também uma revelação, vai para anunciar-lhe plenamente o nome de Jesus, para chamá-lo à mudança de vida, à transformação do seu coração, e para batizá-lo. Histórias de conversão. Qual é a sua? Qual é o caminho que Deus percorreu com você? Aproveite a festa da conversão de São Paulo, para recordar histórias suas ou de outras pessoas. Palavra de vida eterna. Palavra de vida e pela palavra e apresuafe. Tchau. Legenda Adriana Zanotto